E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Yuzu Android Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando a vocês que vou estar deixando fixados os comentários a conta cloud do canal e o telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A coisa... É isso aí? Mas o cara está aqui é pro... Agora vamos ao redor que chegar novos... Aí... Aí... É isso aí... O que é que está acontecendo? Sim, sim! O que você é? Hiu-ga-kun! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E assim ficou pronto. O que é isso? O que é isso? Fala! Fala! Rg Prazer! Fala! 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 E aí Eu tô indo! Eu tô indo! Que... 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 Como você está indo? Ok! N... que... Ah! Como você está aí? Onde você está aí? Eu vou... Bom... E aí? blueprinty... Deu! Que... que... Tá... Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.